Olá, meus amigos e minhas amigas! Hoje eu vou ensinar vocês a calcular como faz para ampliar tapete. Por exemplo, eu recebi a encomenda desse tapetinho de 60 cm. Digamos que a minha cliente gostou e agora ela quer um jogo de cozinha com esse tapetinho aqui. Como que eu faço para ampliar de 60 cm para 1,20 m, 1,5 m? Tem cliente que vai te pedir 2 m. Como que eu vou fazer o cálculo? Se eu não sei nada, como que eu vou fazer o número correto de correntinha? Eu vou estar ensinando para vocês, é bem simples. Vamos direto ao assunto, mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, que eu estou sempre postando novidades aqui, ok? O link para as descrições das minhas redes sociais está na descrição desse vídeo aqui. Então, você abre a descrição que vai estar lá, Facebook, Instagram, tá bom? Vai ser um prazer ter você nas minhas redes sociais. Ah, e esse tapetinho eu vou postar a videoaula dele ainda essa semana. Eu vou ensinar a fazer esse bordadinho aqui, eu ensino a fazer tudo. Esse daqui e esse daqui já tem no canal. A flor e a folha já tem no nosso canal, ok? Dito isso, vamos direto ao assunto, pessoal. Esse tapete de um bico ao outro, que é esse aqui, ele mede sessenta centímetros, ok? Vamos supor que a sua cliente quer um desse daqui medindo um metro e trinta. Como que eu vou fazer? Eu vou contar o número de carreiras que eu tenho no total. Aqui, contando já com essas duas carreiras de ponto alto, olha. Um, duas carreiras de ponto alto, certo? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, até aqui o biquinho. Aí, o que que eu vou fazer? O meu, vou medir aqui, vou mostrar pra vocês como começo. Quanto, qual é o centímetro, quantos centímetros tem? O meu tem dois centímetros de altura, o meu ponto. Ó, dois centímetros de altura. Você mede só onde que eu tô com a unha aqui, tá bom? Olha, com os dedos aqui, é a carreira. Então, a cada carreira, vai crescer dois centímetros para esse lado e dois centímetros para esse lado aqui. Aí, depois que você mediu, o que que você vai fazer? Eu tenho treze carreiras. Cada carreira, desse lado aqui, eu vou calcular só esse lado, tem dois centímetros. Então, desse lado aqui, olha, tem vinte e seis centímetros da onde começa a correntinha até o biquinho aqui, tá? Então, aqui tem vinte e seis centímetros. O tapete cresce para os dois lados, para esse lado e para o lado da esquerda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar vezes dois. Deu cinquenta e dois centímetros de crescimento, ok? Dito isso, se a minha cliente quer, por exemplo, vamos chutar aí um metro e trinta. Eu vou colocar aqui, cento e trinta centímetros, que é a mesma coisa que um metro e trinta, menos cinquenta e dois centímetros. Então, eu tenho que fazer setenta e oito centímetros de correntinha. Eu aconselho você a fazer a oitenta centímetros, porque se o seu ponto der uma apertadinha, não vai ficar menor, ok? Então, é melhor você fazer uns dois centímetros a mais do que a menos. No meu caso aqui, é só aumentar de duas em duas correntinhas, que vai dar um número certinho de pontos para fazer. E mesmo que sobre um ou dois, dá para fazer jogada de ponto, que às vezes pode ocorrer. Então, você faz oitenta centímetros de correntinha, que vai dar um metro e trinta nessa passadeira. Vamos fazer mais uma vez, só para não restar dúvida. Ah, minha cliente quer agora dois metros dessa passadeira aí. Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho treze carreiras nesse trabalho, do início ao fim. O meu ponto, ele mede dois centímetros, aí eu vou colocar vezes, tá? Dois centímetros, deu vinte e seis aqui. Como cresce vinte e seis para esse lado e vinte e seis para o lado de cá, eu sei que eu tenho que multiplicar por dois. Então, eu tenho um crescimento de cinquenta e dois centímetros. A minha cliente pediu dois metros, ou seja, duzentos centímetros, certo? Menos cinquenta e dois. Eu tenho que fazer um metro e quarenta e oito. Um metro e meio de correntinha, para esse trabalho ficar com dois metros. Eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, eu estou ao dispor, pessoal. Se inscreva aí no meu canal, curta esse vídeo, se puder, compartilhe também. Vai ser um prazer ter vocês aí na minha rede social. Um abraço e até a próxima!